Capela, vamos falar do programa da Sabrina, cara, como que foi, o que você fez, aquele negócio que você falou da Sabrina aqui, cara, que muito... Se fuder, todo mundo... Eu contei pra ela essa semana, eu contei pra ela, porque eu estive com ela numa live que a gente foi contratado pra fazer da Aliexpress, aí eu tava apresentando com ela um dos dias, e aí eu falei, cara, Sabrina, você acredita que todo mundo me pergunta a respeito daquele teu nudes que vazou e tal? Vazou o nudes da Sabrina, sei lá, seis anos atrás? Vazou o nudes? Não, era uma campanha da Sabrina, era always contra o vazamento de intimidade, da sua intimidade. Até hoje existe muita gente, muita garotinha, né, meninos também, que tem sua intimidade vazada na internet. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem uns grupos aqui que só recebe putaria, velho, se abrir aqui, vou uma rola na tua cara, uma teta, a gente só recebe putaria nesses grupos. Às vezes, tem umas meninas que não me parecem ser maiores de idade, ou até parecem ser maiores, mas não me parecem que foi conivente com aquele vídeo. Não foi, é... Não consentiu. Não foi com consentimento, porque tem um monte que filma, ela mesmo, manda, aí você vê que você fala, foda-se, manda essa porra, foda-se. Mas tem uma galera que, tipo, você vê que a pessoa não viu que foi filmada, ou provavelmente não viu e tal, e as pessoas mandam. E isso replica, isso replica, replica. Eu sempre falo, cara, tem que tomar muito cuidado, velho, porque assim, uma hora pode acontecer com você, sabe? Não com você, mas com você especificamente. Mas pode ser com a tua irmã, com a tua mãe, com a tua filha, com a tua prima, isso, e aí vai chegar diferente em você. Então, assim, eu sempre falo, pô, não manda isso aqui não, bicho, pô, parece ser uma menina nova, parece ser que a menina não quis, sabe? Então, assim, eu sempre faço isso. Então, e aí teve essa campanha, porque, cara, tem um índice de suicídio dessa galera, é arrebatado, é gritante, é grotesco. Muita gente se mata porque tem intimidade vazada e não consegue conviver com aquilo, com o bullying que vira, com a zoação, com a humilhação, enfim. Aí a Sabrina fez uma campanha da Always contra o vazamento de nudes. Puta sacada, né? Always contra o vazamento, tudo a ver. A gente tava no Japão, passamos 15 dias no Japão gravando, tal, tal, tal. Um dia antes, sempre um dia antes de voltar da gravação, é folga, a equipe toda, né? Dá um dia de folga pra gente conseguir voltar de boa, descansado e tal, no voo e tal. 36 horas de voo, a gente voltou. Cara, um dia antes, a gente tava bebendo, tomando uma juntos e tal, todo mundo. Então, pô, no meu Instagram, ficou esses vídeos. Acho que não tinha nem story, né? Eu não sei se tinha story, talvez tivesse, mas não lembro. Aí, ficou esses vídeos com a Sabrina, a gente mostrando, tal, tal, tal. Eu tava com a Sabrina, eu não sei o que, com a Sabrina, tal, 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 tal. O maquiador da Sabrina e o stylist, os caras são gays. O assistente dela, gay. Então, porra, eu vim pra cá, um dia e meio antes, a gente aqui, Instagram, todo mundo junto, bebendo, não sei o que. Cara, a gente pousa o avião aqui e a gente trocou esse... Ah, mano, vocês não têm medo de vazar nudes de vocês? A Sabrina, eu não, cara, nunca mandei nudes pra ninguém, eu também. Falei, cara, eu nunca mandei nudes. Se vazar um nudes meu, eu vou estar dormindo, porque alguém tirou foto minha dormindo. Aí, vazou, não tem o que fazer nada. Mas, tipo, nudes, eu mandar, nunca mandei. E você, Sabrina, nunca mandei, você é louco, nunca, tal, tal, tal. Cada um respondeu, todo mundo, não, mandei, não mandei, ah, eu mando, eu não sei o que, tal, tal, beleza. Entramos no voo, 36 horas de voo. Amanhecemos em São Paulo, a gente vinha junto, né, na poltroneu e Sabrina. Uma poltrona que eu aqui. Cara, ela dormindo, cara. Entrou o sinal do meu celular. Meu WhatsApp. Cara, mil mensagens. Com o vídeo da Sabrina, o vídeo era o seguinte. Ela deitada na cama, com a mão no seio, assim, de calcinha. Só. Uma perna, o cara filmando aqui, assim, sabe? Sim. Uma perna peluda aqui, e ela aqui, assim, ó. E o cara filmando. E ela falava assim, ó. Ai, para, para, não filma, não filma, não para, não filma. Levanta e sai de costas. E o cara filmando ela, e filmou a perna do cara peluda também. Era o diretor, amigo dela, que é amigo dela até hoje, tal. E que ele fez esse vídeo. Diretor da campanha. Da campanha. Fez esse vídeo. Cara, vazou esse vídeo. Fez Sabrina. Acorda, acorda, Sabrina. Fudeu. Ela com o telefone desligado. A hora que ela ligou, se o meu chegou 500 mensagens. O dela chegou 6 milhões. Cara, travou o telefone. Puta, ela ligando para um, ligando para outro. Falei, cara. Você falou, que porra é essa, cara? Você falou, e os meus amigos, quem me conhecia, falando. É você, é você, é você, é minha perna. Porque, cara, o único, provavelmente, que podia estar ali. Eu acho que nem tinha essa possibilidade de eu ser o único. Mas as pessoas viram aqui e pensam que eu era eu. Entendeu? Não tinha outra possibilidade. Aí eu só falava assim, não respondo sobre minha vida pessoal. Que é o pior tipo de resposta que você poderia dar. Porque a dúvida é ponto para mim, né, Viado? Tem gente que acha que eu peguei ela até hoje. Ela está na dúvida. Ela falou, caralho. Ele me pegou, você errar. Cara, eu tinha certeza que era um diretor que tinha feito. Mas aí, cara, foi brincadeira da parte. Aí eu falei isso para ela. Aí, senhor, você acha, né, que você ia chegar perto. Mas Sabrina, eu não sei o que você acha. Mas eu, as pessoas acham, tá? E eu levo essa fama. Mas assim, e aí rolou isso, cara. E aí, putz. E aí foi, aí, no intervalo da novela. Mas era campanha. Era campanha. Aí, isso. Então, ela já sabia que ia sair, então. Tá bom, mas tinha uma, tinha cláusula de sigilo. Ninguém podia saber. Só quem sabia, era a mãe dela, o pai, a irmã. Ela não podia nem contar para vocês. Que é empresária. E o namorado da época dela. Que ela avisou ele. Falou, mano. É. Desliga teu telefone que vai dar ruim. Vou te encher o saco. Vai ser uma campanha assim, assado. Vai vazar no intervalo da novela. Das oito. Daqui. Vai vazar no WhatsApp. Vaza no WhatsApp. Aí explode. E é nove da noite. Aí nove da noite de amanhã, desmente. Entendi. Vai vazar. Aí no intervalo da novela, lança a campanha. Gente, vocês devem ter recebido um vídeo meu. E vocês com certeza passaram para frente. Existem milhares de meninas que se matam porque tem intimidade vazada. Total. Não faça isso. É muito sério. Total. Essa é uma campanha contra vazamento always. Foi isso. Só que vazou nove da noite. A gente não voou. Né. Não tem internet. Não voou. Ah, tem até voo que tem. Mas esse voo não tinha. Aí a gente, puta. De nove da noite até seis da manhã. Na hora que a gente pousou. Aí de seis da manhã até nove da noite. Eu fiquei de cuzão. Mas eu falei, cara. Cara. As pessoas me perguntavam. Eu falava, mano. Não sei que porra é essa, velho. Mas você estava com ela. Eu falei, cara. Mas o cara saiu desesperada. Fotógrafo pra caralho no aeroporto. Não sei o que. Foi embora no caralho, velho. Eu falei, mano. Não sei, cara. Não sei nem explicar. E foi isso. E aí, puta. Nove da noite. Eu liguei. Puto, né. Eu sou a filha da puta. Como que você não me conta, cara? Ela não podia. Não podia, cabelinha. Foi a filha da puta. Eu fiquei de otário. O tempo inteiro. Ela falou, imagina o meu namorado. Como é que ele não ficou. Porque, mano. O cara desligou o telefone. 24 horas. Se trancou em casa. E falou, mano. Eu não achei ninguém. Não falo nada. Até. Mas, cara. Tinha gente que depois de 10 dias me perguntava. Mano, e esse vídeo? O que aconteceu? Porque o cara não viu o desmentido, né? Ele não viu o desmentido. Tinha muitos, entendeu? Até hoje, a gente que tá vendo agora esse vídeo. Fala, ah! Então era uma campanha. Era uma... Ah, porra! E eu achando... Mas isso é sério, cara. E rola até hoje. Tem muita coisa... Mas como foi o seu trampo com ela? Cara, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Logo de cara vocês fizeram essa viagem já, né? Muito legal. Hã? Logo de cara vocês fizeram essa viagem pro Japão. Não foi no começo? Não, não. Foi depois. As viagens começaram depois, assim. Ah, é depois? Achei que era no começo. Não, as viagens começaram bem depois, assim. Mas a gente fez... Puta, a gente viajou muito, cara. Lugares assim que... Com certeza não tá na lista de viagem de 10% das pessoas. Líbano. Já pensou aí? Claro, já pensei. Não, eu... Já pensou? Cara. Ah, mas você é um cara... É, eu gosto de ir pra lugares diferentes. Tá bom, beleza. Mais outros, vai. Marrocos. Porra, morro de vontade também. Então, mas a gente foi pra lugares assim, cara. Líbano, Marrocos... Cara, que porra. Japão. A gente foi gravando coisas desses lugares, entendeu? Foi pra Portugal. Foi pra Espanha, sabe? Então, cara, teve muita viagem, assim. O Líbano, por exemplo, não era um lugar que eu punha na minha lista. Hoje tá seguramente entre os três melhores do mundo, assim, pra mim. Cara, é bonito pra caramba. É um país que você vê... É um contraponto muito grande. Cultural, de segurança, de tudo, assim. A gente foi com o Miled, né? Que é um dos donos da Sawari Jeans aqui. Que é o cara super influente lá no Líbano e tal. E ele que ajudou nessa viagem acontecer, né? E a gente foi pra lá. E, cara, pra você ter ideia, lá ele andava com um relógio de 50 mil dólares. 100 mil dólares no braço. E eu falava, cara, você não tem medo? Ele andando, tipo, carro de 500 mil e ele não trancava o carro na rua. Cara, você não tem medo? Eu falava, não, Capelo, aqui é super seguro. E você vê o exército na rua com aquelas barricadas de serp... De... Como é que é o nome daquela porra? Serpentina? Como é que é o nome? Ah, sei lá o que... Como é o nome dessa... Eu sei... Arame farpado? Arame farpado. É tipo um arame farpado, mas vem pronto. É, eu não sei como chama. Como é o nome dessa porra? Eu ia falar arame farpado. Não, então, mas não é arame farpado. É aquela... É aquela... Que já vem enrolada. Você já viu que é meio enrolada pra cá, enrolada pra lá, assim, ó. É. No meio da rua, assim, umas barricadas e tal, o exército e tal, ele fala, cara, você pode ficar tranquilo, que aqui você nunca vai ser assaltado na vida. Não existe assalto aqui. Aí você olha um prédio, tá metade do prédio caído porque caiu uma bomba no prédio. Nossa. Mas aí você fala, quando que caiu aquela bomba ali no prédio? Ele fala, ah, faz 15 anos. Caralho. Aí você fala, quando foi o último atentado de bomba que teve aqui? Ah, faz 8 anos. Aí você fala, cara, o que você prefere, cara? Sair na rua e poder ser assaltado aqui na Giovanni Gronk, né? A cada 3 minutos. Tem um arrastão, tem um assalto, né? Alguma coisa ali. Ou viver num país desse, que você pode, a cada 6 anos, correr e explodir uma Kombi do teu lado. Ah, louco.